No Nordeste Mineiro, suspeitos de violência doméstica foram presos após ameaças e agressões com facão e colher. Colher? A Polícia Militar realizou duas operações nas cidades de Capelinha e Carbonita. Quem vai falar sobre esses casos é o Fantônio Peço. Ô Fantônio, eu não entendi a colher nesse contexto aí. O que é que é, hein? É, Nicomé, eu confesso a você que na hora que eu li o texto, eu também fico assim, mas que colher é essa? Aí a pessoa logo pensa, né, que é aquela colher de aço inoxidável, aquele trem bonitinho. Mas peraí, eu conto já pra você. Olha só, vamos ao primeiro caso de Capelinha. Na comunidade de Chapadinha, na zona rural de Capelinha, um cidadão de 48 anos, ele ameaçou uma mulher com facão. Isso porque, na versão dele, a mulher teria um relacionamento com outra pessoa e ele, insatisfeito com esse relacionamento, ele passou a ameaçar essa mulher. Só que a polícia militar foi acionada, foi informada, chegou rapidamente, conseguiu recolher o cidadão que foi levado para a delegacia de Capelinha. Quase que simultaneamente, uma outra cidade em Carbonita, também no Vale do Jequitinhonha, uma ocorrência semelhante. Um cidadão de 42 anos, ele agrediu a mulher, a companheira dele, de 39 anos, isso foi no bairro Montebelo, com uma colher. É uma colher de ferro, me comento. Você conhece bem essas colheres de ferro, aquela que tem aquele cabo comprido, né, que você pega o cabo da colher. E, normalmente, você usa para poder fazer a comida, para retirar a comida, mas o cidadão entendeu que aquilo era uma arma e bateu na mulher com essa colher, provocou ferimentos. Ela acionou a polícia e chegou rapidamente ao local e conseguiu recolher o cidadão que foi também levado para a delegacia de Capelinha. E aí, Nicomédias, nesse caso, agora vai caber, vai competir a justiça, avaliar o comportamento desses dois cidadãos. Nesse caso aí de Carbonita, a mulher teve ferimentos, lesões, graças a Deus, não são ferimentos graves, mas vai ser avaliada a situação. Agora, Nicomédias, eu fico aqui, estava conversando com o Vitor aqui, o que que você, sabe, me desculpa, mas o que que passa na cabeça das pessoas de agressividade com a mulher? Lembrando que, Nicomédias, nós estamos hoje aqui, eu aqui, você aí, o pessoal de casa, é por conta do amor de uma mulher. Então, as pessoas têm que preservar, os homens parecem que estão retrocedendo a época das cavernas, Nicomédias. Sinceramente, não estou entendendo isso, não. Foi isso que eu quis dizer a você quando, no bloco anterior, você trouxe o negócio do jacaré que estava aí na calçada. Foi isso que eu tentei dizer. Os animais estão vindo ocupar o nosso lugar na sociedade e nós estamos sendo rebaixados a animais irracionais, que colocam em extinção a própria espécie. Vai agredir, o que que tem? Uma colher? Agride, é um garfo, é um microfone, não interessa. Quero agredir, eu quero ofender. E quem não tem nada, ofende com a arma chamada língua? E quem não tem língua, que ofende com a arma chamada de desprezo, Fantoni? É o ser humano, rapaz. É o ser humano, achando que é dono, que é proprietário das pessoas. É muita doença. Não vem culpar a pandemia, não, Fantoni. Já estávamos doente da mente antes do coronavírus, Fantoni. É, Fantoni, não é fácil, não. Paz para a Carbonita, para a Capelinha e para os nossos vales. Deus te abençoe, Fantoni. Guarda essas colheres aí, meu filho, para os créditos.